Eu não posso compreender, nós estamos mostrando, ilustrando isso aqui e também oponendo no momento em que nós pedimos certos documentos, coisas internas, pedimos coisas que se cumprem o estatuto, então nós estamos botando, no princípio, nós estávamos com a carta a abrir, porque nós não temos nada a esconder, então nós não temos nada de outro não. Nós estamos no ponto, nós não temos nada a esconder, mas há um erro contra o AFO, que nós não se cumprem, como se fosse, nós não se cumprem de novo, porque nós pedimos o razonamento de outra banda, então eu exigir outra banda também, se cumprem, não é necessário, não é necessário, o AFO se cumprem, mas, ao fim e ao cabo, nós temos nada a nossa sociedade, mas estamos mirando com algumas organizações que estão alejando mesmo para essa organização, para formar um trabalho. Em outras organizações, em nosso sindicato, não pode decidir quem vai dirigir a organização, mas em AFO tem a sua diretiva, nós temos o nosso objetivo, nós temos a afiliação com a ACOP com a FNV na Holanda, então, nossa organização também na Centro-America e Latino-America, organizações que nós formamos parte de, que também dizemos que nós temos o reconhecimento internacional, nós vamos atender nossos assuntos no interno de um espaço para outros não atender nenhum assunto, em vez de dar fluxo e meter em assuntos de outras organizações, como não tem arte nem parte de nós. Essa pergunta que eu quero dizer na minha cabeça, com que autoridade não está pedindo documento, se você não está formando parte do SIBO? Não, não, me dá para dizer, naquele então, quando nós está formando parte do SIBO, eu tenho que cumprir com o que eu tenho parado nesse estatuto. Então, essa pergunta que eu tenho que ter conta no ano, eu tenho que usar os requisitos, não tem ordem, tudo isso aí, mas eu tenho que dar uma direção só, não te puxar. Então, de outra banda, eu tenho que ter outra organização, que eu tenho que ter, que eu tenho que ter, que eu tenho que ter um outro sindicato, porque eu tenho que ter forma parte do SIBO, que eu não estou aberto, naturalmente, mas não tenho experiência com o NAPB tampouco ainda, mas, de outra organização, ali, está emensão, está ali, está aí, está no PAPIAPA, é organização, ou, hoje, eu vou sentar na mesa do bastidores cantor, ou, por exemplo, assunto de Bopec, por exemplo, você tem uma BPEU, mas está emensão, uma pessoa está sentada na mesa com o restaurante, O que aconteceu? Você não salvou nada? Não. Você quebrou uma organização por motivos, mas também, em vez de uma união, você tem que criar uma esfera de desunião e malcontente de uma organização que não tem que alejar para não conseguir isso.